Finalmente tivemos o lançamento da versão global do jogo Perfect World, que estávamos tanto esperando, ele agora está disponível na nossa loja de aplicativos, temos três servidores da América disponíveis até o momento, então vamos lá, vamos rumo a este mundo incrível cheio de aventuras e fantasias, que nos aguardam no PW. Todas as notícias do mundo dos games é aqui, no Venom News. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah! Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Queremos saber o que você achou deste trailer, e o que você achou deste jogo incrível.